Quer saber como farmar até 500 boss points na cidade de Liberty Bay? Só com boss raro que dão respawn regularmente, sem depender de World Change? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar uma rotação que vale muito a pena você fazer no seu servidor se você tiver de bobeira aí na cidade dos piratas, beleza? Para, 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 Molton na área. Coisa no moedas, né? Você tá ligado? A parceria é nossa do canal. O link tá na descrição, se você comprar por lá você ajuda o canal. E nas configurações, se você colocar Molton lá no afiliados, você também tá ajudando a gente, beleza? Tamo junto. Bom, e se você tá curtindo esse tipo de vídeo, dicas e tudo mais, cara, já se inscreve no canal que assim você dá uma força monstruosa pra gente, beleza? Se já tá inscrito, deixa o like e comenta pra gente aí qual cidade aí, qual rotação que você teria curiosidade de saber pra eu pensar numa rotinha bem bacana de check pra você, beleza? Bom, então vamos começar aí com a nossa rotação. Lembrando, galera, essa rotação aqui é com respawn regular, né? Então, eu não tô considerando, por exemplo, a world change daquela mini-hive, né? Inclusive tem vídeo no canal, mas essa world change aí, como ela é muito variável aí, tem como força resp, tem outros 500, eu deixei de lado. Essa rotação aqui não depende de world change, só vai depender dos coldalls e da sua sorte e da sua persistência, beleza? A world change aí pode render até 500 boss points, eu já havia falado. E qual que é o intuito? Eu vou otimizar ela, se você tiver de bobeira em Liberte Bay, você checa aí e tenta garantir alguns pontinhos. Ficou de bola? Bom, vamos começar pelo primeiro. E seria o Tyrne, né? Os boss dos Wirbs. É bem pertinho do DP, a gente começa por ele. E eu até comentei num outro vídeo a respeito do coldall dele, né? Na janela de aparição. O que acontece? Ele pode nascer tanto em Liberte Bay quanto em Draft. E os respawns são independentes, tá? Mas cada um deles, em média, dá uns 14 dias de coldall, beleza? Não é garantido. Tem uma janelinha um pouquinho maior, só que como são dois respawns, fica mais difícil dos sites de estatísticas definirem uma janela confiável. Então sempre compensa checar, porque é bem pertinho do DP, não custa nada, não é verdade? Tyrne aí o primeiro boss raro aí de Liberte Bay, nossa rotação. Como o raro, né? Ele pode dropar o Sun Mirror. É um item aí bem valioso, né? O preço oscila bastante, 50, 70 pra cá, às vezes até mais, às vezes um pouco menos. Depende aí de como é que tá o estado do seu servidor, né? Rares sempre são oscilantes aí o preço. Bom, saindo daí, a gente vai pra Peg Leg, tá? Na ilhazinha da Meriana. E de lá a gente já vai direto pra Nargor, beleza? Porque lá em Nargor a gente encontra o nosso segundo boss a rotação, que é um Vampire Lord, que é o Diblis The Fair. Pô de bola? Ele é um Vampire Lord, como eu já disse, então ele sempre vai dropar um Vampire Lord token. Ele não dropa mais nada do que isso, não tem nenhum grande raro, tá? E o cooldown dele varia de 10 a 16 dias aí, aproximadamente, tá? Alguns gostam de deixar Maker, porque querendo ou não você precisa ir pra Nargor e tudo mais. Mas eu acho que dá pra checar tranquilo, porque você pega o barco ali, ele é rapidinho. Se você tiver com um personagem um pouquinho level alto, rapidão você checa, beleza? Diblis The Fair aí, segundo a rotação, 5 você garante 100 boss points. Qual que é a sacada? A sacada é a gente aproveitar que quando a gente volta de Peg Leg, de Meriana, de Nargor, enfim. A gente volta no norte de Liberte Bay. Então a gente já vai direto pro esconderijo dos cults, checar o terceiro boss a rotação. Que é o Grandfather Tridion, beleza? Pra você ter acesso a esse boss, você precisa ler todas aquelas notas musicais, né? Que os cults dropam, né? Cada cult dropa alguma. Então você precisa ler todas. Se você ler todas, você consegue tocar o piano pra poder ter acesso ao subsolo aí dos esconderijos, né? E... Pode checar aí o Grandfather Tridion, beleza? É, o codal dele é de 6 a 8 dias, né? E ele também não dropa nada muito especial, não. É bom você ter um drop em ring, porque os cults deixam bêbado, pode ser chato de checar. Mas é isso, ali nos esconderijos dos cults de Liberte Bay, beleza? Grandfather Tridion, 5 kills, 100 pontos. Roll de bola. Agora vamos pro quarto e quinto bosses aí pra fechar a rotação, né? No caso, temos a Rotworm Queen, né? Que é a boss aí das Rotworms, né? Ela... É bem difícil de você traquear uma janela de codal, porque são 4 respawns, né? Então, a não ser que você realmente tenha um controle ali, certinho, de qual respawn foi morto. É... É bem complicado. Então eu sugiro sempre que você cheque o respawn desse boss, beleza? De raro, ela dropa só a Gland, né? Que é Gland, hein? Lá, ele... E... Não é muito caro, mas é um rarezinho pra você deixar na house de recordação, vale a pena, né? É... 5 também, pra você formar os 100 pontos. Quando ela nasce, nasce com muita Rotworm em volta. Beleza? Tá no respawn aí no minimapa. Show de bola, Rotworm Queen. Tem... Spot aí revelado. E pra fechar, galera, a gente tem o White Pale, né? Também é um boss da Rotworm, né? Tem o sprite aí do Macaron Warming. Mais pálida, né? Como o próprio nome diz. White Pale, né? Pálida branca. E... Também, né? No caso da White Pale, também são multi-respawns, né? Tem respawn da Araxa, tem respawn... Em Edron. E... Então fica difícil de você traquear também em uma janela de aparição. Mais de raro, pode dropar a Horn, né? Que é aquele anelzinho. É um efeito, também não vale tanta coisa assim, né? E é o Binoplate, que é bem bonitinho pra você deixar na house. Também não é um absurdo de caro. Mas, é um item aí, muito bacana, né? Pra você deixar na sua house. Essa aí, White Pale, 5 kills. 100 pontos garantidíssimos pro seu Bossed Area. Show? Bom, essa foi a rotação aí de Liberty, né? Que eu pensei em fazer pra vocês. Lembrando, eu deixei de fora a Hive da WorldChange, né? Pra ficar uma rotação que você pode fazer qualquer dia aí, sem compromisso, beleza? Comenta aí pra mim. Você curte esse tipo de vídeo aí a respeito de rotações de cidades, né? Que você otimiza? A galera geralmente gosta. Comenta pra mim aí qual cidade você acha que dá pra eu pensar uma estratégia? Qual rotação aí você costuma fazer? Comenta aí que eu tô curioso, beleza? Quem sabe aí não seja o próximo vídeo aí do nosso canal. Tô junto? Já deixa o like se você curtiu esse tipo de dica. Se inscreve pra ficar por dentro. Tamo junto. Até a próxima. É nóis! Tchau!